Like Rebel Cut Like Rebel Cut Esquerdo, vem pro Raí, evita a saída, a bola quicou, ele consegue fazer o cruzamento, o Remo vem chegando, a cabeça da defesa do goleiro, o complemento do Canu! É sal, é sal, é sal! Gol! Do Remo! O Canu abriu pra cá, veja a vibração do torcedor, a galera vibrando nas arquimancadas, tá aí a menina do torcedor Mirim, vibra com o gol do Canu! Mal começa, sobra a bola pro Cássio, tá valendo na linha de fundo, pra fazer cruzamento, cruzou, falhou a zaga, chegada do Raí, o sol! É sal, é sal, é sal, é sal, é gol! Do Castanhal, Raílson, empata o jogo! Que bobeira dessa zaga do clube do Remo, o Castanhal foi pra cima, empata a partida, bota o Castanhal de novo no jogo, tá aí o Raílson comemorando, veja a jogada, tem gente do Remo no chão, Diego Ivo. Acabou se complicando, perdeu essa bola, olha o Remo chegando, o Ronald na cara do gol, chance pro segundo, adianta demais, tocou, a bola vai passando, é sal, é sal, é sal, é sal! Olha a bancada, o garoto Ronald faz o segundo gol, veja que bobeira do Pietro! Bruno Henrique de novo completa a jogada, volta o Remo, tentativa, olha o Rony, mandou direto, defesa do goleiro, voltou a emendada, é sal, é sal, é sal, é sal, é gol do Remo! Gol! O zagueiro Jô Nilson, pegou de pé direito, estufou, mandou pro fundo do gol, Jô Nilson, faz o terceiro gol do clube do Remo, veja a jogada, cobrança no escanteio, o toque de cabeça ali do Bruno Henrique, a bola sobe e desce, voltou, aí o Rony chega batendo, boa defesa do goleiro, espalmou, voltou, Jô Nilson! Ó, aí o Rony, trouxe por dentro, fez o levantamento, olha o toque de cabeça, é sal, é sal, é sal, é sal, é gol do Castanhal! Tava valendo tudo, bobeou a zaga do clube do Remo, de novo, Pedro, Pedro Grandalhão vai lá e coloca pro fundo do gol, olha o cruzamento. Volta no Jefferson, é o último homem, estica a bola lá na frente, e olha a bobeira do Matheus! O artilheiro, Luiz Fernando! A bola se ofereceu pra ele, o lançamento longo que veio do Jefferson! A bola ia! Brigou, ganhou, deixou com o Ayrton, acelerou, na entrada da área, voltou, no Chaimann bateu no canto! A bola vai passando no Kelvin, gol! O dragão é do Atlético! Gol! Pra confirmar a vaga na final, linda trama entre Shailon e o Viseu, a bola sobra no rebote, e o quem empurra pro fundo do gol, pra segurar a vaga e a classificação! Música Lucero pra bola, perna direita, bateu pro gol, pro gol, pro gol, gol! Gol do Fortaleza do Tricolor! De aço do Psy, El Gato! El Gato comemora com a galera, com os companheiros! O Fortaleza no campo de ataque, passou a bola de lado, recolheu o Lucero, limpou, voltou, sobrou na frente e caiu, bateu pro gol! Gol do Fortaleza do Tricolor do Leão do Psy, dessa galera do Castelão que vai à loucura! Caio Alexandre, faz coração pra galera, aponta os dois a zero, Lucero, limpou, um passe pro Caio Alexandre, de perna canhota, pro fundo da rede... Galhardo, soltou na direita, largou o Brita, chegando o Fortaleza, perna canhota, rolou mais adiante, atenção! Olha o cruzamento, o Écoles no cheiro, bateu prensado, sobrou, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Fortaleza do Tricolor! A galera vibra, a galera canta no Castelão, celebra o gol do Calabi! Um bombardeio, chegou na direita, rolou na frente, o cruzamento do Britas, Lucero tentou, dá sobra! Calabi, cheio, o pé ganhou, tomando pro fundo da rede, saco! A bola na área, levantou, ponquetinho na bola, tocada, o desvio! Gol do Fortaleza! Do Tricolor de aço do Psy, do Leão do Psy! Campeonato Menino! Partiu Aloysio, ele bateu! Gol! Olha ele aí! Aluísio! Aluísio, o boy bandido, pro América! Veio curta, Marlon olhou, levantou, toque de cabeça! Gol! Olha ele aí! Lucas Oliveira! No jogo aéreo, a bola não chegou com tanta força, mas bateu no cantinho! Alê! Gol! 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 Jara Capasso, cortou, deu um rebote, me tiro! Gol! Gol do Flamengo! Pedro! Em piton, levantou, fechadinha! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Que é passo! Que é passo, empata o jogo aos 29 do primeiro tempo! Ele subiu na primeira trave! Para a bola do artilheiro vem, Pedro! Gol do Flamengo! Pedro! Pedro faz o segundo do Flamengo! Vem Ayrton Lucas, chegou na área! Ayrton Lucas! Gol do Flamengo! Acabou! O Flamengo é finalista do campeonato carioca! Ayrton Lucas! Pedindo de um lado, mitela do gol para o Suárez, é para o Suárez, chegou, bateu o gol! Adivinha! Dele, 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 dele! Pistoleiro Suárez! Para o Grêmio! Uma máquina de gols! O Adriel autorizado, Erick! Gol! Atenção do Flamengo! Atenção do Flamengo! Atenção do Flamengo! Para empatar o jogo, pode virar a pênalti, Erick bateu! Gol! De novo! Erick pro Ipiranga! ...Rafael Veiga levantou, segundo a trave, Gomes! Gomes de novo, Murilo! Gol! Gol! Do Palmeiras! Burilo! Para vencer a muralha de Itu! Jefferson Paulino, no primeiro momento, faz a defesa, os dois zagueiros do Palmeiras no lance! Primeiro Gomes! Ele sobe! O Jefferson Paulino salva! O zagueiro acaba tocando! E Murilo, de cabeça, completa para o gol! O gol para aliviar o Verdão! Por enquanto, colocando o Palmeiras na decisão de novo!